Senhor presidente, nós estamos observando o desajuste que está acontecendo nesta nação e eu que venho da Bahia brigando e lutando pela paz, venho juntamente com os demais homens e mulheres desta nação que buscam a paz, continuar contrário à liberação de arma, ao desrespeito às forças armadas, querendo liberar armas privativas das forças armadas para civis usar. Eu entendo que é chegada a hora de buscar interlocução. Essa casa precisa tirar uma comissão ou um parlamentar para conversar com o presidente da República. E pelo perfil dele, me sinto preparado para ir até ele, se for necessário. Porque venho da Bahia, sou conhecido como doido e para conversar com o doido sou outro doido. Precisamos pacificar. Liderança do PCdoB, deputada Perpétua Almeida, três minutos.